Corfo cheio de cocos frescos, o poeta colhe a fartura ao resto do chão da capoeira. Espreitando orcos e capembas, abertas nas veias feridas das brenhas, culturas e corpos, flagra na sina que rasteja o ouro do arco-íris que deita no couro-céu da tijubina. O toar dos toques na tapera embala a sombra esgraniçada do tótem sertanejo em riste. O poeta, pedra na mão, insiste em libertar o verbo do casco duro da quimera, enquanto a alta palmeira rela a palmeira do céu tão triste em seu falso azul de perdão. Fim da lida, apurada cura, o poeta deita a casca oca e levanta a lâmina rara. Com golpes rápidos, certeiros, talha a língua do antigo veio e rasga a malha da mortada. Muito obrigado.